Eu sou o Paulo Biak e hoje eu vou ver uns itens de decoração extremamente curiosos, bizarros. Vamos olhar. E essas são coisas que a galera realmente compra nesses sites de compras chinesas. Aquela coisa que é barateza, que você dá aquela importada ali. E quem separou tudo isso foi a Misha. Falou que tem umas coisas bem interessantes. Eu quero dar uma olhada, quero ver qual é. Mostra aí, Misha, quero ver. Almofadas de pão. Oh, gostei desse. Bonitinho. Parece realmente, mas parece pra caceta, né? Oh, mas é legal isso aí. Dá vontade de comer mesmo, Misha. Certinho, mas tem até um açucrazinho, açucrazinho. Açucrazinho não, a farinha inácea em cima, pá. Uma decoração mais, assim, extravagante, né? Mais kit. Kit? Kit. Pra uma decoração, kit funciona bem. Mas eu acho que é mais temático. Aí numa padaria, meio aqui de pinheiros. Pode ser, mas não parece fofinho. É de verdade isso aí? Numa padaria seria legal, é verdade. Numa padaria. Você que tem uma padaria, compra no... Vamos ver quanto custa, Misha. Antes de dar uma pesquisada aqui, o preenchimento de poliéster ao algodão é uma almofada mesmo e custa de 40 a 60 reais. Pra trazer, vale a pena, hein? Pra você que tem aquela padaria do interior, pra dar aquela graça no sofazão, enche de pãozinho, pãozinho alemão. Eu achei que você ia reclamar, mas você achou um uso pra ela. Eu gostei, eu gostei. Não colocaria em casa, mas numa padaria eu acho que ia ser legal. Que coisa estranha! Mas é uma banheira, é uma banheira isso. Uma banheira com um zíper. Zíper. Tem um zíper. Então não é uma hidromassagem, é só um zíper pra você ficar quentinho. Mas é feia pra caramba isso aí. Parece um legal. Não gostei. Não gostei. Já não gostei. Ó, mas tá falando aqui que cabe 150 litros de água. É uma banheirona mesmo pra você colocar em casa. Mas o negócio é feinho, hein? Mas parece que tem ali uns atributos ali. Eu acho que é meio hidromassagem, Miche. A gente não viu direito, mas poderia ser mais bonitinho. O negócio que você monta em casa, coloca ali. Não sei. Parece aquelas banheironas que a gente já tá acostumado, aquela da laje. Mas é feio demais. E pra que o zíper? É pra ficar quentinho? Eu não entendi até agora. Ó, mas tem outros modelos, Miche. Esse já é mais bonitinho. Cabe o celular. Olha ali, ó. Pra colocar uma bebidinha e tal. Já é mais bonitinho. Mas aquele encosto ali parece aquelas coisinhas de nenê, que você bota o nenêzinho que não senta ainda. Pô, podia ficar mais desenhadinho isso aí. Mas tem uns modelos legais. E é bem barateza, hein? 33 dólares. Acho que compensa. Vamos comprar uma dessa? Por escritório. Bom. Vamos pro próximo. Adesivo de gato pra privada. Que isso? Não entendi. Ah, você põe na tampa. Mas pra quê? Pra quê? Eu não sou dessa geração. Não entendi. Mas por que você põe isso? Vocês meninas de 20 anos. É, talvez seja pro cachorro muito magro daqui. Não gostei. Não indico. Não indico. Custa 2 reais. É pra você pôr no notebook também. É um adesivo, vai. Por que que é de privada? Não faz o menor sentido se abrir a tampa e ter um gato te olhando. Eu não gostei. É, aquele ali é legalzinho. Gostei do gato julgando. O julgador. E parece que esse do gato é bem vendido. É que a galera gosta de gato, né, Misha? Gato é sucesso em qualquer lugar. A gente nunca fez nada com gato. Por isso que o nosso canal é fraquinho assim. Ó, a gente já fez cama pra gato e não foi bem aqui. Se quiser assistir, tá aqui em cima. Quer dizer que vocês não gostam do milho de gato. Então eu também não gosto. Adesivo 3D para piso. Já imagino que venha. Mostra aí. Me mostra. Vamos? Eu odeio essas coisas. Não é possível. O que é que é que é que é? Uns golfinhos fora de escala. É o que me faltava. Fora da escala. Golfinhos anões. Não achei legal. Acho bizarro e não sei se isso é verdade. Não pode estar vendo isso. Meio adesivo? Não compre. Esse não é legal. Mas é bizarro. É curioso. Será que alguém usa em casa isso? É montagem. Custa 18 pila. Tem simulação de oceano, simulação de rio, simulação do que você quiser. Me lembrou aqueles artistas de rua que fazem aquela coisa meio 3D assim. Eu sempre achei legal ali na rua, né? Não em casa. Coisas fora de escala me irritam profundamente. Mesa avestruz. Cadê a Misha? Mesa avestruz é um negócio que me interessa. Conheço algumas mesas avestruzes? Conhece? Conheço. Não, conheço uma pelicana. Mesa avestruz. Conheço essa? Essa, inclusive, é conhecida, sabia? Você compra desmontável e tal. Ela vem toda tchá, tchá, tchá. Teve uma época que isso aí era bem famosinho, assim, esse tipo de imobiliário. Então, essa mesa avestruz tá aí naquela pegada daquela cabeça que você monta e tal. Essa eu já não acho tão bizarro. É um item que é famosinho isso aí. É bonitinho. Esse aqui vale a pena porque ele tem ali um lance meio fã pra você ver como nesse site se dá pra encontrar alguma coisinha. Tem umas bizarrices, assim, que eu acho que é aquela compra por impulso, que a Natália Arcuri ia falar assim, não compre. Porque você compra e se arrepende depois. A Natália é do canal Me Poupe, que eu sou fã. Tá aí, ó. R$ 1.800,00 a mesa avestruz. É por isso que é mais legal, entendeu? Tem coisa que é barateza, mas essa aí é difícil de fazer. R$ 1.800,00 é caro pra uma mesinha como essa, hein? Armário triangular. O que que vem aí, bicho? Olha, legal. Armário triangular pro canto pode funcionar. Às vezes não precisa, né? É mais uma graça. Mas às vezes você só tem aquele cantinho. Não é igual nessa foto, tá? Amplo. Às vezes você tem um cantinho só que você quer aproveitar. Ele pode ser uma boa pedida. Não precisa comprar esse, né? Dá pra mandar fazer, você mesmo fazer. O que que você acha? Uma boa pedida pra gente fazer aqui no canal? Armário triangular pra canto? Acho que é uma boa. Quer? Escreve aqui embaixo e comenta. E olha essa marca de uns jovens chineses, chamada In Yard, que é a Nisho Xoxo. Acho legal. Tem uma estética bonitinha, candy colors. Parece uns docinhos as peças. É legal. Rosinha, menta. Bonitinha. Dá uma conferida aí. Uma boa inspiração. Ah, eu sei de onde eles tiraram isso. Ah, não é verdade isso. Tem uma marca holandesa chamada Moy, que tem umas luminárias maravilhosas. De cavalo, de coelho, que são lindas e são caras pra caramba. Essa aqui eu acho que é tirando onda das luminárias. Coloca a da Moy pra você ver aqui, ó, como são bonitas. Já vi em vários projetos. Agora essa aqui é tirando uma onda. Não é legal. Eu não gosto. É meio fã. Vai pra aquela casa assim que o cara é engraçadão. O cara é engraçadão. Você gostou? Comenta aqui embaixo. Eu não sei. Eu acho que alguém fez só pra tirar onda ali. No site tá falando que não vendeu nenhum e é caro, né? Não sei. Eu acho que ele nunca fez. Dá vontade de pedir um, fazer eles fazerem e cancelar o estornal dele. Só pra eles sofrerem as consequências. Você sabe que rola muito isso, né, Misha? O cara faz um 3Dzão, põe pra vender e depois que ele vende ele manda fazer. Daí você recebe um negócio que não é aquilo que você viu ali. 3D hoje é muito fácil fazer, vai. Ainda mais uma ideia ruim dessa. Golf de banheiro. O que é isso? O que vamos esperar? Apagou, Misha. Apagou a tela. Ah, não. Para. Para com isso. É melhor ficar no celular. A gente tem que jogar um golfinho. Isso é divertido. Dá de presente ali pra um amigo, um camaradinho. Será que existe? Compram isso? Muito. É uma das coisas mais compradas. Uma das coisas mais compradas. É igual as minhas reações ao Pinterest. É a mesma coisa. Aí a Helena já compraria, já. Aí a Helena usaria no banheiro. Coisa melhor que fazer no banheiro, né? Ler um livro e tal. É um clássico do banheiro, da sentada do banheiro. Jogar golfinho. Pensa perder essa bolinha, você com a calça arriada lá, buscando a bola. É uma coisa ridícula. Espero que ninguém compre isso. Mas é o mais vendido, sério. Uma coisa muito vendida. É muito baratinha. Quarto completo. O que vem por aí? Vamos ver, vamos ver. Você viu isso antes? Nunca vi antes isso. Coisa de japonês, pelo jeito. Chinês, né? Espaços compactos. O que é isso? É um quarto cheio de tractanas que você vai abrindo. Então, eu só achei 3D, mas esse aqui tem que já foram vendidos, acho que uns 18. 18 quartos. Legal, parece tudo estofadinho. Você amplia pra lá, amplia pra cá. É isso que eu tô entendendo, né? É inflável. Ó, tem muitos disso. Eu acho que deve ser uma tendência ali, né? Nos países que são mais populosos. Você fazer algo mais compacto, que sobra um espaço do ladinho, mas você tem tudo ali resolvido. Sofá, chass, equipamentos eletrônicos. Pode ser uma boa. Eu não achei muito bonita. A gente, é meio trambolhão, né? É uma cama duplicada. Será que não é melhor jogar pra parede? E aí, vocês já viram coisas mais absurdas ou parecidas com essas nesse tipo de site? Manda aqui embaixo o link, que eu quero ver. Quem sabe eu não faço um próximo vídeo. É isso. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho bendito. Eu volto na próxima. Beijo, fui. Se inscreve no canal. Tchau.